Te adorar Eu levanto as minhas mãos Só pra te contemplar, Senhor Não existe nada melhor Do que te adorar Não há outro além de ti Que ama assim Um pobre pecador como eu Senhor, estou aqui Disposto a te servir O meu louvor é pra tua glória, ó Deus Tu és santo, santo Ó rei dos ex Eu te adoro, eu te louvo Me prostro aos teus pés Que a minha vida seja a ti Um sacrifício vivo Em adoração Tu és santo, santo Tu és santo, santo Senhor Não há outro além de ti Que ama assim Um pobre pecador como eu Senhor, estou aqui Disposto a te servir O meu louvor é pra tua glória, ó Deus Tu és santo, santo Tu és santo, santo Ó rei dos ex Eu te adoro, eu te louvo Me prostro aos teus pés Que a minha vida seja a ti Um sacrifício vivo Em adoração Tu és santo, santo Tu és santo, santo Senhor Ao buscar te acharei Ao clamar, tu me ouvirás Todo quebrantado coração O Senhor nunca rejeitarás Ao buscar te acharei Ao clamar, tu me ouvirás Todo quebrantado coração O Senhor nunca rejeitarás Eu te buscarei A ti eu clamarei A minha vida é o teu altar Eu te bendirei Te exaltarei Eu nasci, foi pra te adorar Eu te buscarei A ti eu clamarei A minha vida é o teu altar Eu te bendirei Eu te bendirei Te exaltarei Eu nasci, foi pra te adorar Tu és santo, santo Ó rei dos ex Eu te adoro, eu te louvo Me prostro aos teus pés Que a minha vida seja a ti Um sacrifício vivo Em adoração Tu és santo, santo Tu és santo, santo Amor, Senhor 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 Amor, Senhor